Música Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo reproduzir pra vocês o que foi a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes as explicações do Mano na sua conversa com os repórteres e sim, ele esteve lá e olha, vou dizer pra vocês tá eu achei bem interessante o Mano Menezes que pra mim foi um caos na partida que tá sendo o seu trabalho muito ruim eu já fiz uma análise sobre o jogo inclusive pontuando algumas situações que eu penso sobre o Mano pelo menos na entrevista deu várias boas explicações e mostrou alguma luz no final do túnel colorado já te digo tudo o que ele disse mas antes, só te informo que esse vídeo é em parceria com a galera do Aposta Ganha quer brincar, te divertir numa casa que eu quero apresentar pra galera aqui do Sul? me chama no Instagram, me manda uma direct que eu mando uma bonificação de 5 pilinha pra tu começar a brincadeira lá pra brincar e se divertir com os 5 pilas dados pelo JB lá no Aposta Ganha chama lá na DM no Instagram JB Filho Repórter é meu Instagram e bora ser feliz gente, vamos lá primeira questão, tá? Mano Menezes foi pra entrevista dizendo olha, eu tenho certeza que nós temos que ouvir bastante coisa depois de levar 2x0 em casa do jeito que foi o torcedor tem total razão e ele tava muito chateado porque o Internacional está repetindo os mesmos erros de sempre quais são esses erros? no primeiro tempo o Inter joga mais, joga melhor, não faz gol e aí cede espaço pro adversário e toma esse gol a partir de então Mano tá achando que seu time entrega com muita facilidade o gol é normal, em um jogo de futebol tu tá melhor aí depois o adversário fica melhor e tudo mais só que o Inter quando está melhor não faz o seu gol e quando não está melhor não consegue, um termo que ele usou, sustentar o Atlético Paraná nem se sustentou o primeiro tempo deles não foi tão bom, mas eles se sustentaram ficaram lá, não entregaram o gol facilmente e aí pro lado colorado da força é uma barbada chega lá e facilmente entrega o gol pro adversário isso precisa ser urgentemente cogido e ele está trabalhando pra tentar achar soluções pra essa situação garantiu, óbvio, que é preciso ser mais equilibrado que os caras precisam saber o seguinte olha, não adianta jogar bem só um tempo tem que jogar os 90 minutos e no mínimo conseguir se sustentar quando tu não tá tão bem porque é uma troca de forças normal num jogo de futebol às vezes o Atlético vai tá melhor, tu vai tá melhor e aí tu vai medindo forças com o adversário quem nesse momento que estiver melhor e fizer seu gol vai melhorar ou vai vencer a partida outra ficou claro na sua entrevista que nesse momento é melhor atuar fora de casa é óbvio que eles estão sentindo o clima pesado no Beira Rio as cobranças do torcedor não foi obviamente uma crítica à torcida do Internacional mas evidentemente nesse momento atuar longe do estádio do Beira Rio um pouquinho distante da pressão pra voltar a vencer fora de casa tentar retomar um clima de um pouco mais de confiança tá sendo comemorado a partir de agora assumiu sua responsabilidade diz que sempre o maior culpado é o treinador aquela coisa toda e garantiu o que? os jogadores entendem e aceitam tudo o que ele está propondo pro time eles só não estão conseguindo executar ou seja, quando ele diz que os jogadores entendem é a primeira questão ele passa um recado e os caras entendem o que é pra fazer em campo depois, diz que os jogadores aceitam poderia ser uma coisa assim ah, os caras não concordam com esse jeito de atuar eles aceitam, eles entendem só não estão conseguindo executar por conta do momento, do ambiente fez questão até dizer olha, não é por falta de qualidade não, esses caras já executaram bem as propostas anteriormente é o momento, é a situação lembrou uma situação da repórter que até fez uma pergunta pra ele dizendo olha, depois do jogo contra o CSA tu falasse que poderia ser uma faísca que estava acendendo pra voltar a ser o time do ano passado pra voltar as coisas estariam mudando sinais que as coisas estavam mudando no Beira Rio e ele concordou dizendo sim nós tivemos um sinal ali nós tivemos uma faísca a mesma faísca que lá atrás na temporada 2022 nós tivemos e em algum momento o time pegou fogo e foi só que essa faísca ela não foi aproveitada o Inter deixou passar e no gol do Nacional no segundo gol do Nacional ele acha que apagou a faísca e agora precisa ter humildade precisa ter humildade pra reconhecer que a única maneira nesse momento é trabalhar pra reacender uma faísca e voltar aos pouquinhos a acender a chama do time novamente é isso que ele está pedindo pro seu time é isso que ele está tentando fazer com o seu time então CSA acendeu uma faísca o Inter não fez pegar fogo o Nacional apagou e aí segue apagado ainda contra o Atlético Paranaense metáforas à parte é isso que está sendo passado pela gente um detalhe interessante da entrevista foi quando ele disse o seguinte olha tenho conversado com várias pessoas do meio do futebol e todo mundo diz falta pouco quando tu olha parece que falta muito porque está perdendo está empatando não está jogando tão bem tal 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 mas falta pouco falta um detalhezinho porque quando ele disse esse é um ponto importante ah os jogadores ele não tem resposta para tudo o que está acontecendo garante que quando fala isso é o seguinte os jogadores estão habituados a fazer algumas coisas em alguns momentos muito específicos eles simplesmente param de fazer e citou o exemplo do segundo gol dos caras agora na verdade o segundo não primeiro gol dos caras agora só o segundo gol do Atlético Paranaense que foi num balão e tal o time já estava todo para frente já estava mais desorganizado taticamente era mais difícil mas no primeiro gol o Inter estava marcando eles já tinham tentado aquela jogada várias vezes o Inter sempre estava bem posicionado só que aí acontece um momento um momento específico que os caras apagam tudo falta concentração falta aquela coisa de estar ligado o tempo inteiro e aí toma o gol e é isso que ele diz eu não encontro o justificativo para isso não ser uma falta de concentração e isso quer dizer falta pouco falta só os caras continua fazendo sempre a mesma coisa sempre marcando bem sempre bem posicionado mentalmente tem que estar bem tem que estar bacana e é por isso que ele disse falta pouco e é também por isso que ele disse tem coisas que são meio inexplicáveis pô mantém fazendo o que tu já estava fazendo porque senão se tu mudar o jeito de marcar se tu não pressionar sempre vai acontecer o gol de São Paulo e o gol agora contra o Atlético Paranaense são iguais o cara recebe na ponta traz para o lado ninguém chega nele ele bate e encobre o goleiro a meta agora é estancar e a primeira coisa que ele precisa fazer é estancar a série de derrotas já são duas consecutivas não pode ter a terceira então tem que estancar e vai achar um jeito de estancar isso já no próximo jogo entre outras coisas explicou o que quando ele falou lá atrás que tem talvez o Inter não possa propor tanto o jogo que tem que mais se defender um pouquinho e sair depois para jogar falou olha talvez não seja necessariamente na maneira de jogar ou na maneira de jogar não na mudança radical de esquema botando o sistema dos jogadores do sistema defensivo ele pode mudar com os próprios jogadores que tem aqui ah parênteses aqui o Maurício seria titular e o jeito de jogar desse jogo foi todo por água abaixo porque ele tinha treinado com o Maurício e o Maurício na última hora não pôde jogar no vídeo passado eu já expliquei o porquê que ele está fora até pela operação mas tem uma explicação um pouco melhor da diretoria só que aí ele explica olha só o que eu posso fazer eu não preciso necessariamente mudar jogadores eu posso trazer o time um pouquinho mais para trás recuar um pouco com as linhas para privilegiar o jeito de jogar de Wanderson e Pedro Henrique talvez tu jogue com os mesmos jogadores mas apenas de uma maneira diferente e aí o que tu faz tu joga com um jeito de jogar diferente tu recua dá espaço para o Pedro Henrique para o Wanderson que são velozes são rápidos e são jogadores que vão explorar o contra-ataque então talvez o Inter mantenha o jeito de jogar mas apenas faça o que? dá um passo para trás toca a bola para o adversário deixa o adversário ficar com a bola quando menos espera pega ela rouba e sai em contra-ataque porque Pedro Henrique e Wanderson jogam assim e o próprio Luiz Adriano que ele elogiou achando que já foi melhor nessa partida também se beneficia porque é um jogador que tem é um centroavante um pouquinho mais rápido embora insisto não esteja tão bem mas ele elogiou que o Luiz Adriano já está melhor fisicamente desde essa última partida então talvez a mudança seja essa na maneira que jogar mesmo tipo de jogador ou os mesmos jogadores mas só na maneira de jogar não precisa botar mais um volante ou um terceiro zagueiro que seja para trancar a rua não beleza? se inscreve no canal assina a notificação deixa teu like comenta aqui embaixo para ver mais vídeos e se inscreve no canal 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 e se inscreve no canal